Eu faço um mapa para disto velho É Helo Muito obriga-o por você surgir em mim Eu faço um mapa para disto velho Muito obriga-o por você surgir em mim Eu faço um mapa para disto velho Muito obrigado por você surgir em mim Tchau, tchau. Muito obrigado por você fazer di mim! Já fui uma rapa pra disso velho Muito obrigado por você fazer di mim! Nossa foi uma rapa pra gente velho Já fui uma rapa pra isso velho Muito obrigado por você fazer di mim bê! Olá! HRAAA! RAA! FIOR EM FALA POR A GISHOBRA! Muito obrigado por não ser a mim, beee! Chacau! FIOR EM FALA POR A GISHOBRA! Muito obrigado por não ser a mim, beee! Chacau! Seu cara me deu? Seu cara me deu? Seu cara me deu? Seu cara me deu? E aí Muito obrigado por surgir minha mãe E aí E aí Muito obrigado por surgir minha mãe E aí Tchau, tchau.